Câmera voltando agora do Serra Azul, se liga na Porsche Cachorro Será que vai rolar um rachinha? Será que vai rolar um rachinha com a Porsche? Aí sim cachorro, você é louco maluco Não vai rolar rachinha não, tá movimentada a pista Rafael, vai cutucar o cara Filho do cabrão Porsche da hora hein cachorro, conversível, você tá doido maluco Ela tá vindo atrás ali hein Rachinha? Não dá mano, tem muito carro na pista, perigoso Voltando pra salto agora daquele modelo né Olha lá, chamou, 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 chamou lá, eita pô, chamou no rachinha Ah, cuidado aí, dois Puta susto velho, tá aqui do lado aqui Rachinha com a Porsche? Será? Será que vai rolar um rachinha com a Porsche? Ah, cachorro E ela tá vindo ali ó, o papel tá na frente dela Tá vindo, tá vindo O cara vai acelerar, certeza Olha lá, tá vindo Ah, foda, ele tá vindo Ele tá acelerando Olha lá, rachinha, rachinha Aaaaah Olha o carro aí, dois Cuidado Vamos na bota, vamos na bota Aaaaah, moleque Rachinha com a Porsche O bagulho tá pra caralho, véi Toma cuidado aí, doido, toma cuidado A Minasias só filmaram o rolê Ô, falta a lei, bó Tem que esperar a lei agora E a Porsche tá vindo A Porsche tá vindo, cachorro Cê é louco, maluco Cadê a Porsche? Cadê a Porsche? Cadê a Porsche? O bagulho é louco, mano Olha lá, tá vindo, tá vindo Será que vai rolar um rachinha com a Porsche? Cê tá doido Não dá, mano Tá muito movimentada a rodovia, perigosa Vai que o cara tá cutucando, tá Olha lá, tá vindo, tá vindo Tá vindo Vai na bota, vai na bota Vai na bota, tem o rodar lá na frente Tem o rodar lá na frente, vai ter que frear Puta que pariu, doido Olha o radar, olha o radar Passou o radar, você tá ligado, né? Bora vai, bora vai Bora vai, olha lá Nossa senhora doido E o cara tá acelerando, velho Vamos tentar acompanhar essa rachinha aí Vamos tentar acompanhar o bagulho, velho Ah, ela já vai pegar a entradinha pra salta ali Iiiiih, vai de ouro Nossa senhora não vai dar, ele vai virar ali ó Ele vai reto Oita, vai ter uma esticadinha com a R1 ali, hein? A Porsche deu esticadinha com a R1, hein cachorro Cê é louco Reduzidinha Reduzidinha Espera a rapaziada lá atrás Sentido Cabreou, Ventu ou Itupeva? Sentido Itu na verdade, vai né? Itu salto Cadê rapaziada? Ficou o Rafael e o Ale pra trás Tem um que apareceu ali já, falta o outro Tá ali os dois já Vamo que vamo Acelera, acelera doidão Acelera, acelera doidão Sentido o salto São Paulo agora, naquele modelo Rapaziada passando pedágio aqui ó Aí que vai Filho Cabronco Caio Cabronco Caio do Cança ali Iiiiiiiiihuuu Sentido o salto agora, cachorro Tu bora, aqui bora, naquele modelo Braulis Filho Cabronco Vai meter um corte no tunelzinho Ah menino Daquele é modelo Passou essa curvinha Pega um pouquinho da subidinha Uuuu, tá a porra moleque O Panelça é avoca Es tu parte Curva E o número O 나는 vai 거 E a Tengo grata, tato Cocaine on the table, liquor, porn Don't give a damn